USP Orion, M41 Atomic Alloy e AWP Asimov. Esses foram os 3 itens que eu peguei pro inventário laranja até o momento. Na minha humilde opinião, o resultado tá ficando consideravelmente bom no CS2 e eu tô animado pra possivelmente fracassar em um campeonato com esses itens. Pra quem acabou caindo de paraquedas nesse terceiro episódio, a ideia do inventário temático veio pra homenagear meu time falido e acabado de CS que eu tenho com meus amigos, um time de brincadeira. Eu tô falando da Kerbal Game. A M4, a USP e a AWP somam 1.280 reais. Hoje, se tudo der certo, esse valor vai subir mais um pouco, porque o meu objetivo é pegar uma luva e finalizar os itens principais indo atrás de uma M4A4 e uma K. Ué, mas você já não comprou a M4A1? Pra que M4A4? Então, eu vou aproveitar essa pergunta pra lembrar de uma mecânica nova do CS2. Agora, no novo CS, você consegue levar a M4A4 e a M4A1 pra uma mesma partida. No novo sistema de equipamentos, dá pra tirar umas cauchas da seleção, por exemplo, e levar os dois tipos de M4. Então, no mesmo mapa, eu posso pegar uma M4A4 pra jogar da areia com confrontos a curta distância num round, e no outro, eu pego a M4A1 pra jogar da cabecinha, por exemplo. Resumindo, a variação entre as M4 vai ficar muito mais comum. Agora, vamos deixar de papinho, porque esse aqui tem tudo pra ser o melhor episódio até agora. Vamos dar o trato no inventário. Começando com a escolha da AK. Vocês sabem que nessa série aqui, mano, eu tô sempre olhando os comentários de vocês, porque a gente tá montando um inventário junto. Eu vi que um número considerável de pessoas me recomendou a AK grade de proteção. Ainda bem que foram sugestões e não ordens, com todo respeito. Tipo assim, é a coisa mais terrível do mundo? Não. Inclusive, eu acho que no CS2 essa AK ficou até mais na moral do que era no CSGO, tá ligado? No CSGO, eu desgostava mais dela. O bico da AK sendo branco dá uma chamadinha, né? Só que eu acho que tem uma opção melhor. Apesar de ser a mais óbvia, né? E essa daqui seria a opção melhor. Um ponto bem positivo é que ela combinaria bastante com a WP já, então ficaria tudo casando. De M4A4 a gente teria duas opções. A perigo de radiação, que é essa daqui que vocês estão vendo, ela é preta com laranja mesmo. É maneirinha? É. Então, novamente, apesar de óbvia, tem uma opção melhor. M4A4 Asimov. A gente já faria aqui o trio calafrio, tá ligado? A AK Asimov, a WP Asimov, a M4A4 Asimov. Acabou. Pô, de repente, até o final desse vídeo, um quarteto vocês vão entender, calma. A parada dessa M4A4 Asimov aqui é o seguinte, cara. Os floats Factory New e Minimal Air não existem pra esse item. O máximo que dá pra chegar é testada em campo. A WP também é assim, só que eu sinto que na M4A4, o desgaste dela parece um pouco mais do que na WP. E, cara, uma testada em campo é bem mais cara do que uma veterana de guerra. Só que a diferença visual entre as duas também é muito grande. Aqui tá uma veterana de guerra, não sei nem se pode ser chamada de Asimov. Isso aqui tá quase virando uma default, tá ligado? De tanto desgaste, ó. A tita da Asimov tá igual meu cabelo, pra acabar aqui. Agora, olhem como é uma testada em campo. Não tem nem comparação. Veterana de guerra, testada em campo. Veterana de guerra, testada em campo. O único grande problema, e bota grande nisso, é o preço da testada em campo, como eu já disse. Tô aqui na Steam vendo o item como quem não quer nada. E a mais barata tá sendo anunciada por 930 conto. 930. Agora, eu sou bobo, posso até ter cara, mas espírito não. Vou vir aqui nesse outro lugar e vou digitar M4A4 Asimov. Acabou. Vou até filtrar, na verdade, aqui pra ficar mais fácil. Preço crescente. Aí ele vai me dar, né, do preço menor pro maior. Vou dar aquela escrolada pra baixo e pronto. M4A4 Asimov testada em campo, R$759. Olha a diferença. Com esse preço aqui, quem já conhece, sabe onde eu tô. Simplesmente, 10xPinch, o único marketplace brasileiro. E aqui dentro, tem como deixar os itens mais baratos ainda. Mas antes de eu mostrar como, vamos primeiro nela, ó. AK Asimov, pronto. Vou botar aqui, ordenar, preço e crescente. Pesquisar. Ó, aqui você encontra veterana de guerra totalmente adesivada por R$89,00 conto. Mas eu não quero veterana de guerra, cara. Eu quero uma testada em campo e já tem aqui por R$125,00 conto. Vamos ver na Steam quanto é que tá sendo anunciado. Anúncio mais barato, R$156,00. Você economiza R$30,00, dá pra pegar outra skin. Bom, então, Big Maczinho no McDonald's. Só que essa daqui não tá disponível instantaneamente, ó. Sete dias de trade log. Como eu tô fazendo o vídeo agora, eu vou ter que buscar uma aqui disponível instantaneamente. R$2,00 mais caro, não vai fazer tanta falta, não. Calma que eu também não tô tão mal assim. Vou adicionar o carrinho, beleza. Agora eu vou na nossa M4, vou botar no carrinho também. Somando tudo, deu R$879,00. Só que vai aumentar um pouco ainda por causa da luva. Nossas opções eram a luva Paul, é o nome da luva, Tiger Strike, Badland e a Foundace. Essas são as quatro luvas que possuem laranja no CS. Agora, lembra daquela parte do vídeo que eu falei que a gente ia fazer um quarteiro? Com essa informação, a escolha só pode ser uma. Tem que ser a Foundation, não tem outra alternativa. Primeiro que, pra mim, é a mais linda das quatro. E segundo que vai casar perfeitamente com as skins Asimov. O nome dessa luva tinha que ser Asimov. E eu tô ansioso pra ver como ela tá no CS2, porque eu não vi ainda. Aqui na Steam, uma testada em campo, que é o estado que eu vou pegar. Não tô tão bem ainda pra pegar a nova de fábrica. Mas a mais barata aqui na Steam tá sendo anunciada por R$1.997,00. R$2.000. Felizmente, eu conheço a Dash Skins e encontrei esse anúncio por R$1.600. R$400,00 de diferença só, pouca coisa. Já coloquei ela no carrinho e, meu amigo, tá caro. Como eu disse, tem como ficar um pouquinho mais barato e vou mostrar como, né? Eu vou adicionar aqui saldo. Em cupom de bônus, é só digitar POLICS que você vai ganhar uma bonificação de 2%. Vai ficar aplicadinho aqui bonitinho. E ao invés de eu botar aquele valor cheio lá, R$2.486,00, eu posso vir aqui e calcular quanto eu preciso pra chegar naquele valor já com a bonificação do cupom aplicado. Então, eu vou botar aqui, não sei fazer de cabeça muito, não. R$2.440. Ó, já passou. R$2.439,00, não, R$2.438,00. Aí, foi, perfeito. Vou fazer o pagamento no Pix. Vai dar aquela ali dando QR Code. O bagulho cai na hora aqui, tá? Só confirmar. Tiro o olho da minha senha. Ó, vai chegar a notificação já já, quer ver? Pix em andamento. Carregou aqui. É mágica? Não, é Dash Skins. Melhor momento agora, hein? Checkout. Toma. Ó, já mandou aqui pra mim, 100% seguro, tá, pessoal? Já tá no meu inventário. Casa imóvel também. E por último, mais ou menos importante, M4A4. Já tô com o CS2 aberto na conta do Felipeira. Mas vamos receber, ó. M4A4 da Zimov, vem chegando tranquila. Ó como o desgaste dela tá na moral, né, cara? Só vou tirar esse adesivo horroroso. Vamos ver aqui a Zimov. Olha isso, como ela fica maneira testada em campo, mano. Uma nova de fábrica é R$1.000,00. Uma testada em campo é R$130,00. Tá maluco, né? E aí, a luva? Vamos ver. Nossa Senhora, meu amigo. O negócio tá brilhante, hein? Olha ali na esquerda como já ficou um kitzinho brabo. Combinando. Eu disse, eu não sei porque o nome dessa luva não é Zimov. Já tira o adesivo da nossa M4. Tá bonito ou não tá, cara? Manda o papo, fala tranquilo. Bem de boa. A casinha é brabíssima também e toma brilho. E a luva. Tô achando essa tela de inspeção aqui na luva que tá muito claro, cara. Tá um exagerado, tá ali? Ela tipo estourada. Sabe aquele brancão estourado? Vamos ver dentro do jogo como é que tá, senão eu vou processar a válvula. Já tô aqui na prainha de boa e... Toma. E a casa imove. Dá aquela inspecionada tranquila. Virar pra luz. E agora vamos de luvinha. Toma a luveta. Cara, tá maneiro. Tá maneiro demais, mano. Tá maneiro demais. No meu CS só tive uma luva na vida. E foi até a rubra que o cachorro 337 me deu. Essa daqui tá sensacional também. Principalmente quando a gente pega a casinha, né? Que é a Asimov. Legal que a luva é cheia de detalhe. Dá pra ver muito claramente quando ele mexe a mão, ó. Tá vendo? Muito maneiro. Já viu uma AK? Bora pegar a M4A4. Asimov. E aí casou, né? O quarteto maluco. Só falta a WP que já tá na minha conta. Não tá mais na conta do Felipeira. Olha que legal, cara. Como é que casa bem, mano. Luva, AK, M4. Aqui. Aqui. Toma. Olha que tela bonita. Olha que tela bonita. Tá maluco, hein? Eu não vou negar que esse inventário laranja tá passando um pouquinho do orçamento inicial. Não que eu tivesse um também. Mas ele já tá valendo aproximadamente 3.500 reais. Só tem um detalhe. Ainda faltam várias skins e a faca. Tudo bem que tirando a faca, as skins principais, que são geralmente as mais caras, a gente já pegou. Agora faltam as pistolas e armas secundárias, como scout, galil, esse tipo de coisa. A única vantagem que não me deixa tão preocupado, assim, em relação à grana que tá sendo investida nesse inventário, é que no CS você tem como vender as skins. Elas podem desvalorizar? Podem. Elas podem manter o preço ou então valorizar. E aqui eu aproveito novamente pra falar da Dash. O dia que eu quiser vender esses itens aqui, de repente, pra comprar um novo monitor, quem sabe, é muito simples. Eu vou clicar aqui em vender itens. O inventário do Filipeira tá privado. Pronto, entrei na minha conta. E aqui na venda de itens eu tenho duas opções. A primeira é de anunciar meu item. E aí, tipo, eu quero vender essa Falcon. Vou clicar nela. E aí eu vou entrar nesse site chamado Pricing Party pra pesquisar o valor de mercado da skin. Deixa eu escrever aqui Falcon, Freehand, tem que ser o nome em inglês dela, né? É uma testada em campo aqui. Pronto, 118 dólares. Esse é o preço de mercado dela. Por que eu não posso ver o preço da Steam? Porque aquele preço ali não corresponde ao valor real. Afinal, tudo que é vendido na Steam fica preso ali no site. Você não consegue ter esse dinheiro na tal conta bancária, entendeu? Diferentemente da Dash. 118 dólares dá 586 reais. Eu posso chegar aqui e escolher vender por 586 reais. Ou posso botar um pouquinho mais caro. 620? Pode demorar um pouco mais pra vender? Pode. 650? Posso botar também. É você que controla isso. Assim que seu item vender, você consegue retirar a grana. Só que se você estiver procurando algo mais rápido, aí você vem na opção instantânea. Aqui você não precisa esperar ninguém comprar. Quero esse dinheiro aqui agora dessa Falcon na minha mão. Antes você bota o cupom Pollix. Na venda instantânea tem essa vantagem do cupom, né? No anúncio não tem. Aí você aplica aqui o cupom e os valores já vão mudar. Tá vendo? Ele dá uma bonificaçãozinha. Assim que eu selecionar esse item aqui pra venda instantânea, o dinheiro tá comigo. Os preços descem em prol da velocidade. Mas é uma opção que pode te ajudar dependendo da sua necessidade. Agora eu só peço pra vocês comentarem nesse vídeo que pistolas eu vou pegar sem maldade. E também sugestões de faca. O próximo episódio provavelmente vai ser focado em pistolas. E de repente já pega a faca também e vamos ver. Não esquece do like se gostou. Se inscreve no canal pra mais vídeos como esse. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.